E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta a Baldur's Gate 3, um novo jornalzinho aqui, Fundição da Vigília de Aço Destruída por Sabotagem Leia mais na página 3, mas não temos a página 3 Então o pessoal aí tá antenado nas nossas explosões e nossos impactos nessa cidade Bom, seguinte, hoje a gente vai pra... Ah, a gente vai ter... Ah, é por isso que reordenou isso aqui, não tem mais o teleporte pra dentro do castelo do Gortesh Parte sul da travessia do Draco, é pra lá que vamos Eu dei uma organizada no inventário da minha galera Vendi um bocado de coisa, comprei umas magias Pergaminhos, no caso E... Estou semi-preparado, eu diria Contando que não preciso fazer um descanso longo Eu tenho algumas coisinhas que eu consumi, mas dá pra recriar Ah, eu quero ir pro norte Hoje tá levantada, galera Funho e brasa Eu estou com você então Circulando então Bom, a gente pode pular daqui pra cá Pode pular Daqui pra cá caindo Ela é portar meio que por ali Passar essa coisinha, né? Subir lá direto pra porta Passá-la do lado de audiência Meu tique agradece Lady Free da Oberon Gale, cadê a sua? Uh-oh Uh-oh Quem é você? Lady Free da Oberon Não tem tempo de restar O Swift as minhas pedras Poder me levar Mais uma Mais um bugzinho Não lembro dessa pessoa Oberon, Oberon Ou El Entrada era Ina Magna Magna O que é isso? Preparados? Guarda, guarda, todo mundo olhando pra trás Eu podia subir pelo outro lado, né, também Que aí eu já chegava diretamente no andar Em vez de chegar pela porta principal Provavelmente é algo que eu vou preferir, eu diria Aqui eu vou gastar um monte de magia É, do outro lado vai ser um pouco melhor, eu diria Provavelmente vai ter umas pessoinhas lá em cima também, né, me aguardando, mas Vou até pegar sorvete pra ver isso Pior que você me lembrou que eu tenho sorvete ali também Vou ficar com vontade agora Vou dar a volta Freida Oberon Lady Freida Oberon Que curioso É, tá bugado Talvez esperar o próximo patch para começar uma gameplay do Dark Yurge, seja legal, né? E aí dá um tempo também da gente aproveitando Starfield, só Starfield Olha pra lá, pra cima, pra cima, pra cima Música de batalha E se sabe sobre Starfield até agora, além de 150 horas, muita coisa Eu não fico assim, dissecando tudo, então não vou saber te dar detalhes Mas tem quantidade considerável de conteúdo Que eles já lançaram, já explicaram, já mostraram Música de batalha Finalmente explorar esse lado que a gente não tinha explorado naquela hora Vigia de aço, cabeça da morte de Baal Segue um alvo E que você fez o teste? Sabe o que fazer? Faço o Lordzinho acreditar que você é amigo e seguidor aliado Não deu segundo de paz, nem confio em rostinhos inocentes que deitam os olhos nele Sua missão é o casal caos nos salões e persegui-lo até haver uma brecha para matá-lo Se for pego, deixe claro que estamos a caminho, que o Oren está a caminho A carta não possui assinatura, apenas um terrível mancha em vermelho escuro Eu acho que se essa armada de leis Se foi, já era, né? Porque Impulsor de granadas Não há ferramentas disponíveis? Gastarão deu uma roubada em todas as ferramentas, hein? Ah, eu estou sem a Umbrauma, né? Sério? Eu tenho alguns, algumas inspirações Ou mais oito, velho Eu vou usar só mais uma É que a Oren está presa lá no... Está presa não, ela está no... Ela deu a grande cartada dela, que foi raptar meu coleguinho Falou assim, vou ficar no meu canto aqui Álices Mostoria de segurança Baú pesado Na verdade, 15 eu não vou tentar de novo, não Ah, na verdade é só eu... Calma aí Eu estou sem a parada de habilidade, né? Tira a luz do dia O que eu estou com luz do dia, velho? Auditoria de segurança Relatório para o Lord Gortesh Sobre a segurança do punho inflamejante da fortaleza da Rocha do Draco Embora o autor, a mão negra da lealdade Tenha poucos problemas reais a relatar Acerca dos protocolos e das práticas do punho É aparente a sua apresentação por criticar a Brasa Ellen A comandante da fortaleza O excerto a seguir é um bom exemplo disso Apesar da evidente falta de preparo Que as equipes das balistas apresentam A Brasa Ellen prefere passar boa parte do dia Avaliando admissões no posto de controle da ponte levadiça sul A cuidar das incumbências mais entediantes Referentes à administração do punho inflamejante E daí? Mecanismo do sino Mecanismo do sino Vamos subir primeiro Nada particularmente interessante me parece Oi! Oi! Algumas coisas parecem estar sem som Portas, retratos, barão, comodoro, magnata, o estranho vesgo da mamáfra e grão-duque elton Plano de influência política, populismo e propaganda Duas dúzias de frases de efeito populismo foram testadas com uma seção transversal de baldurianos É, manipulação política O cara tá aqui gente Ele tá com aquela parada do É tipo, aqui ó, cortina de energia alterada, cortina de energia micromodron Separada aí É meio difícil da gente neutralizar O diário dele tá aqui Separa Agacha Encapa Pega Pega não, lê primeiro Eu sabia que seria arriscado dar uma das pedras de Nathril para aquela cataputa solta da hora Mas quando eu olho nos olhos delas eu sinto alguma coisa Embora eu não tenha certeza do que seja Afinal, qual o sentido de uma grande aliança dos três mortes sem o velho Baal? Pensei que poderia depender daquele velhaco do Catherick No entanto, nunca me ocorreu que ele poderia ser derrubado por uma turma aleatória de aventureiros moribundos Obviamente a posta da arma era o elemento fundamental Mas os vagabundos possuem a arma ou a arma possui eles? É como os grandes sábios dizem Planos só te levam até certo ponto Então você terá que recorrer aos princípios E já que o controle é o princípio orientador do Baneita comprometido É axiomático que eu devo estar no controle de todas as três pedras de Nathril A solução é óbvia Colocar os vagabundos contra a cataputa solta E assim que eles me trouxerem as outras duas pedras de Nathril Encontraremos cargos adequados para eles na nova ordem que se seguirá Não um grande design elite, é claro Mas o reino dourado de Gortash Sim, isso parece bom Depois devemos lidar com o cérebro travessa da absoluta E sua crescente propensão a dar chiliques psíônicos Não é por acaso que escolhi colocá-lo em uma caverna abobadada Embaixo da cidade alta O local é formado perfeitamente para concentrar a força psíquica das pedras de Nathril Concentrando a tal ponto que nem mesmo nosso cérebro aprimorado de Nathril Será capaz de resistir aos meus comandos Naturalmente, assim que eu controlar as três pedras de Nathril E quanto mais cedo melhor Livro de memórias, quadernos recentes O roubo do prisma astral Cometista ali dentro Vigia de aço Tá Junta Diz H Onde você tá indo, Gale? Alguma outra reação, alguma preparação, algum outro item você já bebeu? Poção Dá uma olhada aqui nas poções Caramba, o Dex tá aqui no último Essência psíquica, veneno, função de cura, toxinas Cria alguma... esses olhos são bons Caramba, o Lezel, inclusive, pude usar um desses Caramba, o Lezel tem que beber algum elixir Elixir de movimento ardiloso, parece bom O Gale usa o grande elixir do cultivo supremo do elixir do cultivo arcano Eu acho que eu vou guardar isso aqui pra depois, a gente vai ter outras batalhas complicadas É... então o Gale pode beber... Aumentar a eficácia das suas magias Men é... Huffy Looking ahead It's hard to keep a good woman down, isn't it, Carla? I don't know. You managed it for a solid decade. I never meant to harm you, dear. Merely to help you realize your vast potential. You sent me to the Hells. You let Zariel take my heart, as though any of it was yours to give away. The greater good, Carla. It's something I wouldn't expect you to understand. You feel no regret, do you? All right. How about fear, then? Oh, you do quite misunderstand. I've already made a deal with your companion. We need each other. Do we know? You ought to reconsider. Divide the power. The Elder Brain will create an illithid army, yourself included in its ranks. Together, we can tame it. I'm sorry you feel wronged by how things ended between us all those years ago. But now, we must look to the future. You make it sound like we were lovers. Or friends. But that wasn't it. I trusted you. I respected you. It was my job to protect you. And that's what I did. I was so young. I didn't recognize evil when I saw it. When you turned on me, I was too dumbstruck to realize what was happening. No way he'd hurt me, I thought. He betrayed me for reasons I still don't quite understand. But I suppose evil has no real cause. It just is. Until it isn't. You utter brat. You're going to burn this place down. Good. Hahaha. Ah, muito bom, velho. Fogo no parquinho, mano. Fogo no parquinho. Você mete essa mesmo pra mim, Baldur's Gate? O BBB oficialmente está no Baldur's Gate, velho. Fogo no parquinho. Você tem que parar ela. Faça isso, agora! Baixa destreza. Deixa eu entender essa porcaria aqui. Imunidade a dano de trovão. Resistência a dano elemental por um turno. Além de uma ação bônus, esse de mais velocidade de movimento. Tá, ele tá com resistência especial por um turno a todas essas coisas. Dano de trovão especial. Vai ser um combate fácil? Pelo jeito. Achei que essa parada aqui ia ser mais permanente. Claro que tem esses lançadores de granada aqui, né? O jogador de incineração, tem os lançadores de granada aqui atrás. É... É, não parece muita coisa, né? Bom, começa com relâmpago em cadeia aqui, relâmpago marquinhos, 12%. Dexter. É... Começa com uma benção. É... Na verdade, se você gastar nível 2, você consegue abençoar todo mundo. Apesar de que você não vai ter concentração para isso, né? Vamos ver o que você vai fazer. Espera aí. Parla que sai correndo igual uma louca. Entra em fúria. Ah! 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 Ou não Quebrou as paradas aqui do canto Ah, eu realmente tenho que destruir essa outra aqui E vai recarregar todo o turno Beleza Aí você ainda pode dar um ataque à distância nele Ou porradinha no... What? Granada? Quem joga essa granada? O jogador de incineração Gale Pega aqui Outra granada O jogador de incineração O jogador de incineração O jogador de incineração Talvez Para ficar nesse cantinho Dexter não pode parar de concentrar O vivo para ficar aqui E a Karlek já saiu Agora a granada... Ah não, a granada vai ser depois É... Santuário lá em você, eu acho A Karlek O jogador de incineração Ele já saiu A Karlek 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 Ah, não. O que matou foi o Gale. É, isso é eficiente. Ele explodia as granadas que já estavam lá. Ué, é um comandando o outro? Bom galera, assim eu preciso... Caramba, a Karnak também! Eu preciso do Dexter, hein? Consegue daí curar todo mundo? Consegue. O que você tem de nível 6 nada, né? Ah, não curou a Lezel, velho? Ah, eu tirei o arco lá da celeridade, podia ter mantido ele com o Gale. Vocês não tem poção de velocidade. Não tem como fazer uma. Não. Salto glorioso, talvez. Apesar de que não vai mudar muito pra você. Eu tinha que ajudar a Lezel ontem. Eu tinha que ajudar a Lezel ontem. Caramba, vai ser um poder melhor pra você. Ah, é isso ai de seragado? Ah, essa deu até ter... Ah, precisa ver ela. E o melhor é que eu gastei A super conjuração Fora de vista ainda 11 só E aí, ao invés de você atacar, vai ter que jogar uma poção de cura fodona na Lesel Dá um F5 porque às vezes esse negócio não funciona Ó, tá dizendo que vai curar, né Precisa estar 15% Eu acho que é só jogar no pé Tanto que tá brilhando ali, ó Mas eu vou jogar nela Se ela levar dano É, ainda bem que errou, tá vendo Ela poderia ter levado o dano O que seria uma puta falta de sacanagem Ah, você podia destruir umas paradas aí, esse Mas... Ah, usa essa casca reflexiva Finalizar a divindade Recuperação natural Precisa de ação Você vai ter que curar também em algum momento Corre, leva na... Isso Amarras do tirano Conjuração nível 6 em 4 alvos Tira contra magia nível 5, né Deu Ou não Só o Dexter que falhou no teste de resistência Quando a corrente quebrar, ele sofrerá 8d8 de energia Mano Que tanto de... É Como é que tá a sua resistência? Lord Enver Gortesh Só a fogo Ou seja A Lezel ainda consegue te moer na cara Ah não, a Lezel tá sem a ação dela, véi Cadê a sua cura suprema? Não tem? Você não... É, ela não tem nenhuma Aura de brutalidade Todos os lacars de Bane ao redor desse personagem causam dano extra de fogo Esse efeito pode acumular Eles têm ataque, hein Pelo jeito Ah, ela pode usar uma ação extra Pelo menos isso Outra granada, véi Ele é grande? Fala que ele tá grande agora Médio Ah, se bem que não adiantava, iria, né Tipo, a espada grande tá com a Carla, que eu acho É, romper almas, né Concentração das amarras interrompida Nossa, ele tá com muita vida 190 mais 104 Isso tudo de um tanto de vida máxima Podia ter usado maestria aqui Tá, 190 mais 15 só Vou levar uma granada dessa Mas É a vida Gostei de ver, fica aí No rumo das duas granadas de preferência Mano Esse mutual blowjob aí Ah, as granadas ainda vão num turno ainda Pô, GG Esse aí você leva um ataque de oportunidade? Parece que não O que você tá meio tonto aí, ó Cidade arcana Cegueira Seguir é ruim, hein Héctor, sai aqui rapidinho Só pra eu fazer um teste Ah, na verdade eu podia usar a pantera Mas acho que eu preciso primeiro curar Ah, não Curar não é tão útil Você pode jogar a granada e mais... Você quer uma granada? Não Vou tentar jogar a granada e tudo pra lá O problema é o Lazel Que vai jogar só depois dele Poderes da absoluta Tá concentrando em alguma coisa? Ele perdeu a concentração, né? Porque se eu tivesse usado esse explosão concentrada Eu atacaria e me curaria Apesar de que eu tô com vida cheia Eu vou ter que dar um recuado assim Ah, essa pessoa tá com um ataque à distância Usa o Relâmpago em cadeia Meu medo é só explodir essas bombas O Dexter, sai aqui rapidinho Consegui empurrar ele É pesado demais Eu não queria levar a Lazel junto, né? Uma ação, ação muito ruimzinha, né? Isso aqui é uma parada muito boa Que permite que eu use todas as ações Como ações bônus Ações bônus como ações E o resto Se a Lazel ainda tivesse Eu consigo explodir as granadas O problema é que Se eu explodir elas agora O Dexter e a Lazel Levam E elas vão fazer muito dano Consegui comandar ele Não, pera Prostrar-se 20% Não Telecinese 100% Eu consigo jogar ele pra longe Não consigo chegar o destino Por que? Ele é imune a mobilidade? Ah, dentro do santuário mental Ele também Droga Eu tenho que tirar ele daqui É Usa o Usa isso aqui Vou arriscar com o Guilherme Se explodir as granadas E ele ferrar tudo Ferrou tudo Ele explodiu as granadas E ferrou tudo Caralho Eu matei o Gore Eu ferrei tudo Não Eu salvei tudo Galera Mataram o Lord Envergortesh Enquanto estava desmaiado A Carla queria dar o golpe Final, né Mas Cadê o corpo dele? Aqui Então Eu vi que ele explodiu Eu pensei assim Ah, vai Eu achei que não ia matar ele E eu calculei Vai matar a Lazel E o Dexter, né Ajuda o Dexter Coitado Peraí Você ainda tem uma ação? Ah, porque aquela foi grátis? Ajuda o Dexter O Dexter levanta Com A possibilidade de fazer Duas ações Aí você usa Curar Fermento em Massa E a Lazel Vai faltar esse cara? Um Dois Fia, sai daí Que o trem vai explodir Loucura Loucura, galera Loucura Easy Easy É, deu uma leve assustada Quando ele convocou Aquele tanto de gente E explodiu um monte de galera, né Mas Se eu tivesse lidado com essas Jogado uma granada Daquelas aqui Ia ser bom É, as granadas Foram os mais problemáticos Nesse combate Mas a batalha Vencida pela Força Bruta É pra isso que a gente Tá aqui, né Diga, Garlick Como você Não, primeiro Vamos pegar o Lucha Ah, não Então, Gortash Não é nada mais Que uma pia de fles Você sente que ele está Laborando algo Ficaram em silêncio Eu sinto que Deve ter um sol Para mim Para ir embora Ou um Orquestra Ou Algo Mas não há nada Não há nada Eu Tive o Que arruinou Minha vida E o meu Prodito É que eu Passei Em um 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 Ficaram em silêncio Tudo isso é demais Para se absorver Não é admirar Que você esteja Sobrecarregada Você e do Angulo I'm beyond Overwhelmed I'm I'm Finished He's dead And he's no Fucking sorrier Now Than he was Before What was The point I'm still Dying Dying I'm going to Dying Finalmente Finalmente Uma Aceitação Do Aceitação Não Mas Confrontação Do Fato Mas você ainda Não Não Diga Então Você encontrou Alguma forma Para me That agora Gortash Is dead I'll Get My Heart Back My Heart It was Mine And they Took It I'm going To be As dead As a Gortash Any Day Now Any Moment And What Then Off To the City Of Judgment To waste Into Oblivion Into The Dirt To Get Eten By Maggots Is That It For Me Is That Fucking All And You You'll Just Keep Going Won't You Watching The Stars Warming Your Hands On The Campfire Dancing Eating Making Fucking Love All Night All Of It All Of It That's My Reward For Everything I Suffered That's Why Survived Ten Years Of Torment The Fighting The Chloring The Loneliness The Fucking Loneliness All Of It So I Could Rot Because The Person I Trusted The Most Gave Me Away To The Devil It Isn't Fair I Don't Want It Like This It . Is Desabafa Já Estava Na Hora I Don't want to die. Eu... Eu quero viver! Eu quero ficar! Em paz? O que eu devo fazer agora? Você faz isso. Eu estou cansada. Vamos sair daqui. Eu sempre odiço esse lugar. A espécie gigante ou qualquer coisa. Eu acho que eu preciso ir para o campo por um tempo. Estar só, gritar no céu. Você pode me encontrar depois se você quiser. Obrigado por ouvir. Por existir. Eu amo você. E ela saiu andando. Partiu. A inevitabilidade da morte. E a injustiça e a tristeza. Um pouco de doer o coração. O fim da quest dela. Não o fim dela ainda. Mas deve ser o fim da quest dela. E... Mas ao mesmo tempo... Palmas porque... O povo botou essa... Sabe? Um... Um final... Amargo. Não exatamente agridoce quase. Bilhete Helcic. Leremos. Lorde G. Se em caso necessário eu posso levar de volta para a casa da esperança. Pelo preço justo. Embora eu duvide que eles ficariam felizes em te ver novamente. Você não sabe exatamente em bons termos. No entanto você conhece melhor seu negócio que eu ou qualquer pessoa. Eu vou pegar. Manopla com pedras de Netherreal. Isso aqui é... Ah, uma luva. Adiciona mais uma só classificada de magia. Seus ataques armazes causam mais uma 4 titana de energia. Isso aqui é feito para eu dar para alguém? Arbalestra fabricada. Toga de autoridade. Botinas tirânicas. Chave do Gortesh. Para salvar a vida dela teria que ajudar o Will só para dar risada. Não sei. A vibe é bem finalística. Mas veremos. Continuaremos a... Lembrando que ela tem a opção de salvar a vida dela se ela for morar em Avernus. Só que não é o que ela quer aparentemente. Então... Tempo de Baal. Companhia de Protótipos. Plano de Invasão. Conexão Stelmane. Conexão Stelmane. Baal Manopla... Manopla Negra. Jarros com Larva. Ué. Por que que não ficou disponível ali? Botas do Crepúsculo do Inferno. Componentes não podem te forçar a se mover com mais resoluções. Você também ignora os defeitos do terreno difícil. Ao falhar no teste resistência, você pode usar sua reação para ter sucesso na rolagem. Atravessar o inferno. Ação de classe. Teleportes para uma área. Causa 2 a 16 de fogo onde terminar o movimento. Estouro do Impacto se espalha por uma árvore de 3 metros. Muito bom, vai para a Karlak. Aceleração do Grande Desígnio. Isso aqui é coisa da Lorde Bane. O que que você está vendo de curioso? No andar de cima, no andar de baixo? Que desgrama! Eu estou me dando vontade de voltar a jogar XCOM. Mesmo sabendo que não tem nada a ver? Pô, o combate tem a ver sim. Definitivamente tem a ver. Eu aperto a parede de frente para o baú que passou no teste. O quadro? Hum, obrigado. Chave da Câmara da Casa de Contagem. Registro do Derrogatório do Guardião do Escudo. Seu estilo de vida. Derrogatório do Flovus Nuge, administrador dos Cavaleiros do Salão de Escudo. Mão Negra, quando que você começou a suspeitar que a Duquesa Telmen não era ela mesma? Limpei os pratos e jantar dela depois de uma refeição de torta de carneiro, mas quando levei o prato para a cozinha, o carneiro era cérebro. E não era cérebro de carneiro. Então comecei a bisbilhotar. No porão da Taverna da Canção Élfica? Na sala secreta dos Cavaleiros, sim. Encontrei uma cela com o corpo. Um cadáver com o uniforme de lixo da prisão da cidade. Um prisioneiro do estado morto? Se eu contar sobre isso, você vai me soltar, não é? Certo. Era um criminoso condenado com o topo da cabeça tilhaçado e o cérebro praticamente destruído. Os aposentos de Telmen? Na parte secreta, sim. Foi onde ela me encontrou. Ela o quê? Me encontrou. Que aquilo me encontrou. A princípio pensei que ela fosse azul e flutuante, mas depois era só a Telmen. Ela sorriu. Não me lembro de nada depois disso. Ou... O boyzinho lá se passou pela duquesa Stelman por algum momento. É... A gente reativa o teletransporte lá embaixo? Será que... Será que... Na verdade, será que... O pessoal não vai querer me atacar, né? Mas, honestamente, eu não queria muito... Não tem muita coisa para eu... Para eu fazer aqui ainda não. Vamos para casa, né? Aqui, eu vou acampar diferente, né? Ei, soldado. Você volta. Me preocupa com você, tá tudo bem? Sim. Mesmo os meus melhores esforços. Eu sempre tento flotar e desistir, mas Carla não me deixou. Eu me esqueci de alguma coisa importante? Eu me esqueci também. Você sabe... Eu não teria se despedido de te amarrar se eu tivesse sabido de te amarrar seria tão difícil. Quem está se despedindo? Eu estou aqui. Você certamente está. Eu estou tentando ficar aqui. Agora. Viva enquanto eu puder. Mas é como a minha mente está se despedida para o cão negro que deveria ter sido nosso futuro. Ainda temos um futuro, talvez um mais curto que muitos, mas isso não o torna menos bonito. Bem... Eu vou ficar triste na medida certa. Um pouco, mas não muito, só para você. Talvez. Talvez. Mas eu acho... Eu acho que os deuses estão tentando mostrar para mim o meu destino. E eu acho que estou pronto para olhar. Falando do que... Há algo que eu queria perguntar para você. Estão ficando com o meu destino? Você vai ficar com o meu destino? Você vai ficar com o meu destino? Você vai ficar com o meu destino? Quando é o tempo para eu ir? Eu acho que eu posso fazer tudo se você estiver lá. Mesmo morrer. Claro. Obrigada. Agora... Certo de tragédia. Eu ainda não estou saindo. E o nosso horário está fechado com heróicas importantes, não é? E se eu criei mais, eu vou morrer das peças e começar a lutar o óleo motor. Obrigada por tudo, garoto. Eu te amo. Muito. 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 Eu só espero que ela não morra... Relacionada ao fim da história. Ela não morra para salvar, entendeu? A absoluta, blá, blá, blá. Espero que ela morra aleatoriamente em algum lugar. Talvez dentro da história ou talvez fora, mas tipo assim... Anyway. Tá aí, né? Carla, aqui então... Vamos... Sobre o nosso relacionamento, será que tem algo novo? Vamos beijar. Para dar aquele apoio moral. Se for para morrer juntos, eu posso pedir para o Gabriel fazer esse favor, né? Claro. Vamos lá. É, galera. Senhor Lord Enver Gortesh não foi lá essas coisas não. É... Ele quis fazer alguma coisinha mais tensa ali, matando a... Desmaiando a Leisel já no começo da batalha. Mas... No fim das contas, tudo certo para a gente. Ah... Tem algum outro ponto? Alguma outra... Eu, honestamente, assim... Tá, a gente usou algumas magias e tal, mas não... Poderia continuar do jeito que está, sem problemas. Sem fazer um descanso longo, né? Será legal, talvez, fazer um descanso longo, mas... Eu acho que ela já falou tudo que ela tinha que falar, né? Mesmo, independente do descanso. No momento, o melhor boss do jogo foi o Sr. Rafael. Não estou puxando o saco do streamer. É... É, eu também acho que foi o melhor boss do jogo. Ele... Apesar de eu não ter tido tanta dificuldade, dava para ver que ele teve uma dificuldade legal. Ah... Foi uma dificuldade pura. Ao contrário, por exemplo, do... Do casador, que foi uma dificuldade de mecânica, né? Que, tipo assim... Tem um tempo, tal... Específico, três turnos. E a questão da luz do sol. Ah... Mas, realmente, até agora o Rafael está ganhando. E, claro, o level design e a música, né? Sem... Não podemos parar de falar isso. Sim, Felipe, eu tentei dar o ovo-coruja, mas não consegui convencer ela. Aí, foi isso. Tá, vamos sair do acampamento. Voltar para Baldur's Gate proper. Tá começando a ter gostinho de fim de jogo, hein, galera. Vamos para... Vamos para... Vamos para o centro da cidade. Vamos ver rapidinho se tem alguma coisa importante ou relevante que eu deixei por cima da cidade, né? Eu peguei a pedra, peguei a pedra. Está no meu acampamento. Mas eu peguei a pedra. Eu não sei se ele vai bugar que eu não estou com ela no inventário. Precisa estar com ela no inventário. Procedido... Apenas... Atenção! Punto! Como é que está a sua gameplay? Já terminou? Ou ainda está no... Buraco negro que é o ato 3? Tira-feira, derrubado, alegria, liberdade, feita, 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 me ajuda, ajuda-me, 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 reciprocação, Watchers, ignore you, foundry, neutralized, witnesses, eliminated, you, walk, free, you, one, task, kill Oren, kill Oren, kill Oren, kill Oren, kill Oren, Engraçado que a voz é de uma mulher, e puta ainda Pedaria do velho Garlow, tá Basicamente sobrou o esgoto mesmo, tem esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, mas acho que não dá em nada A verdade é que tem uma passagem de água aqui Vamos para o esgoto né A verdade é Ruínas da infraestade Era absoluto falando, sim Eles cortaram a maior parte da cidade alta né Ou não, talvez eles cortaram a cidade alta toda, mas tipo O cérebro está na cidade alta né, tecnicamente a gente vai para lá, mas talvez vá só pelo subsolo Tá, não consegue jogar mais que 5 horas Sumire Eu estou, esses dias para trás eu fiquei com dor de cabeça, puta dor de cabeça sim, eu joguei tipo as 9 horas mesmo em live e assim E não só jogar, mas esse tanto de luz e tanto de ficar falando e Mas estamos aqui É Eu queria saber a questão do A questão É Essas duas é a mesma Que questão que eu queria saber É a questão do Do senhor da pedra né Tem que procurar onde está Essa parte aqui Será que eu não vou conseguir entrar de jeito nenhum lá? Vamos curiar por lá Tem essa outra quest daquele cara da Aquele cara da Do corpo da mulher lá Feche mínimo, mas Coisa para ver numa próxima game play É, vamos dar uma olhadinha se eu consigo entrar nisso aqui E Depois a gente vê o que faz com a Ori Depois a gente vê o que faz com a Ori Depois a gente vê o que faz com a Ori A Starfield vai ter itens na loja de pontos da Steam? Rapaz Eles devem fazer alguma coisa não? Eles devem fazer alguma coisa não? Vai ter como tentar de novo depois de um descanso né? Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem uso. Bloqueado. Ei, soldado. Você está voltando. Eu não estou... Eu não estou doido não, né? Eu trouxe a Umbrauma para fazer o teste, galera. Eu vou pegar a luva que está com a Karlek. E passar para a Umbrauma, temporariamente. O Dexter pode usar acalmar... Não. Pode usar... demorar a habilidade de força... E a própria Umbrauma pode usar orientação em si mesma. Só para ver quanto que ela rolou aqui... Nossa, 26... A claritividade era 25. E com esse tanto de bônus... Ela rolou 26. Ah, tá. Modificador de força 6 eu acho que contém o resto da parada, né? Ah, tá. Era basicamente isso. Para isso que eu precisava... O negócio é que o jogo não deixa eu testar um outro personagem, né? Ou melhor, testar um personagem outra vez. Eu não estava esperando. Se você está certeza. Ok. Eu queria o caminho fácil. Será que eu... Eu vou deixar a Karlek descansando um pouquinho? E levar o Astalion em vez da... O Astalion e o Gale. Solteiro? Realmente? Vem em frente. Eu estou ouvindo. Nós... Precisa algo? Liga... Beleza. E aí, vamos explorar esse pedacinho do esgoto aqui... Ainda nesse episódio, só para a gente terminar esse vídeo. E a gente tem que considerar também. Ah, muita coisa foi cortada do jogo e tal. Mas assim, mesmo cortando bastante coisa, que jogo gigantesco, né? Olha lá, o Minsk. O Hashemar, louco. Faz o conhecimento das eras de carisma. Faz o conhecimento das eras de carisma. Mercado, amor e tal. Certo. Nós servemos apenas o absoluto. Silly me. Nós Xen Terrims são tão longe de nossos próprios rumores. Eu tenho medo que eu esqueço a parte deles. Mas você, eu sei. Quando você começou a citar os deuses? Eles dão seu rôdent um amigo de rôdent, também? Rôdent? Certo! Você vai mostrar o Stone Lord o respeito adequado. E você vai voltar para o Guildhall e fazer o que nós tínhamos pagado. Claro! Eu só pensei... Espera! Floppa tudo o que você deseja, pequeno filho. Mas Minsk te pegou! Nessa nota, boa sorte. O trabalho será feito ao tempo que você chegar para o Guildhall. Hum, é combate imediato. Vamos ter que... Dar uma cabeçada nesse Minsk. É, vamos ter que nocautear ele. Quim de Força, quim de Destreza. Eu acho bom que a primeira coisa aqui é justamente alternar entre ataques não letais. Dexter, vamos lá. Ah, é, eu não descansei. Maravilha. Jahira nível 8. Muito bom. Talvez se eu matar a Jahira primeiro e ele ver o corpo dela? É, eu não descanso. Não, não descanso. Eu não tinha feito nenhum descanso rápido Ah, mentira Eu gastei isso aqui no passo nebuloso Quanto que cada um desses faz? 12d6 mais 6, cada pressão está com um árvore de sua escolha causando de 8 a 18 de energia 8 ou 18, então vai causar 12 por exemplo, 4 E... É... Jair está ali, corpo Você não... Reflita! Reflita, Minsk! Faz o personagem que você pode começar... Você mais curtiu jogar Dentro de origem, quais que eu gostei na minha party Ahm... Ou, dos menos, o Will Não sei algum Não, eu não comecei com nenhum pronto Com pregastidade Com haste O Que eu gosto de pegar O que você vai fazer? O que você vai fazer? Agora o que eu mais gostei... Todos os personagens... Tipo assim, o meu menos favorito é o Will, óbvio. O meu mais favorito, que também podemos chamar de favorito, de jogabilidade, jogabilidade, talvez a Lezel Fodona com mil ataques, talvez o Gale Fodão com mil magias, agora, de personalidade, talvez a Umbrauma e a Karlak, a Karlak talvez um pouco menos, porque a Karlak, eu gostei muito da energia da Karlak, mas ela é muito assim, apesar de que o final dela é bem legal, porque ela senta e fala assim, pé no chão, vamos sentir alguma coisa, além de um otimismo excessivo, sabe? Eu acho que o final da Karlak deixou ela mais... para ela ter quebrado ali, e também combina com ela ser Bárbara, né? É, o Dexter que eu menos gostei. Tá, Minsk, com o jogo mais com o caçador em Lezel, reflexo, marca do caçador em Lezel, nem vale contra a magia. Imperium! Dexter que eu tenho. this é, o de Expo decidiu, da E aí, a Bárbara da Karlak, e a Bárbara da Karlak, e é que, eu tenho uma marca de Karlak, e o da Karlak, e o da Karlak, e a Bárbara da Karlak, e aí, e o da Karlak, 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 Tchau. F5 aqui né, porque vai que eu mato ele sem querer. Você levou nada de dano. Eu não conversei com a Mintara, não conversei com a Jahira, não conversei muito com o Halsing. Dos seis originais, o que eu menos gostei é o Will. O Halsing talvez... A Jahira também não fez muita questão dela. Tá, eu quero... Usa esse assassino fantasma agora, porque eu nunca uso essa habilidade, essa magia. Ah, e dá dano com o tempo? Com atraso? Ai, cadê a... Cadê o Astara? Eu não vou perder isso. O que que... O que o Astara não jogou até agora? Será que o... Será que isso aqui vai parar de bugar? Vamos testar. O pé... Oh... Resolveram a Parada das Eras. É, o foda é que esse assassino do fantasma agora eu preciso de concentração Não entendi a lógica de colocar dois druidas como companions É aquele negócio, eu acho que eles tinham planejado mais companions, né? Tipo a barda, igual você falou Aquela outra menina que fica na casa da esperança, a própria esperança talvez Outra clériga Clériga é ela? O que ela era? O que que ela era? Pensando aqui, o Minsk é guerreiro, é, patrulheiro Faltou o que? Faltou o monge Peiticeiro, apesar de que o Will é warlock, então Paladino, é, não vi nenhum, né? A mentira é paladina? Ah Tá, o que que eu gostaria de fazer aqui? Um belo Um belo Ataque a distância, por favor Obrigado Risadinha Caramba, deu 11 de dano Essa menina tá fugindo mesmo? Ela vazou, que da hora Ah não, pera, mas se ela vazou com ouro Aff, eu preciso ir atrás dela Achei legal, tipo assim, se ela tivesse Simplesmente fugido, assim, foda-se, não quero participar da batalha Foda-se Inventor field Against the darkness swarming his senses a single light glows Rage, flaring brighter every moment Foda-se Ajude-o, proteja-o como me protege E não tem como salvar o Misk Se eu não tiver a Jahira de verdade, velho Caramba, aí sim Será que se eu tivesse achado o Boo antes? Não sei cadê o Boo, né? Regrets de ter deixado a Jahira morrer? Morrer? Não muito Mas acho meio forçado que ele Que o Imperador se recuse Ah, será que é porque a Laezel que conversou? E não eu Voltei ao combate, galera E refiz ele Assim, dois motivos Um é pra ver se o Dexter conversando com o Misk Em vez da menina Tem algum resultado diferente O segundo é pra aquela menininha que correu É... Eu matar ela Porque eu tava com preguiça de ir atrás dela Ajude-o, proteja-o como me protege É... Realmente não tinha nenhum outro diálogo pra mim Que tinha até uma segunda opçãozinha lá É... Bom Eu vou dar um ataque não letal nele Acho que vou acertar aqui agora Misk is dead, galera Sem Misk pra vocês Fica a dica Que se você não chegar aqui Com a Jahira Ou o Buu Não sei se tem como a gente achar o Buu em algum lugar Ele não se conecta Com o resto do seu Minhas mãos crescem pesadas O melhor é para fazer O cara que tava fingindo de arpista tava tão... Tão no personagem que... É... Ele falou do roedor no diálogo O crânio senhor da pedra ficou com ausência A larva não é suficiente pra enche-lo Pega a forma repleta de poeira do velho E enche os pensamentos com antigas aventuras De modo que ele possa sorrir com doçura enquanto assassina por nós E não esmague o roedor Se os seus ruídos fizerem o senhor da pedra hesitar Separe-o pra mim Assim poderemos dar ao grande herói uma refeição final Quando seu trabalho terminar Os ventarinhos estão sendo financiados pelo clube Para derrubar o novo deus e a guilda É... Então assim... Eu teria que achar o Buu Que deve estar em algum lugar Ou nesse espaço aqui ou lá perto da Ori Ou... Ou... É... Chegar aqui com a Jahira, né? Que... Tava de tristeza? Tava precisando alguma coisa de tristeza ali Tem que vir com a druida É... Ou... Eu não... Provavelmente o Buu tá vivo, né? Mas... Tem que saber aonde A questão é que se ele estiver aqui Não faz muito sentido Já que... Eu não tinha acesso aqui Antes de brigar, né? Com prazer Não, não tem a Jahira como companhia Pô, eu fui jogar no Vasco Porque... Ela não quis vir comigo para a batalha final Aí ela falou assim... Vou tomar decisões questionáveis e... Nossa, eu tinha vendido para você a armadura Hell Dance com defeito Simplesmente 10 mil de ouro no bolso Mas... Agora tem que ir atrás da minha Neste caminho Tem que ir atrás da minha Os rascunhos do senhor da pedra Tipo de roedor peludo com rosto viva inteligente Eu tô ligado que esse senhor é de uma peste, mas eu achei engraçado que ela simplesmente anda com 10 mil de ouro numa algibeira Me sinto melhor em saber as opções agora, ufa Pô, isso aqui tá com cara de ser quebrável, hein Ou pelo menos Gente, assim, só uma dica, vem comigo Vocês não precisam cair e quebrar a cara aqui embaixo Mas desce, entendeu? Destanado Dexter Eu pergunto se os deuses estão me assistindo Que dificuldade, que dificuldade pra vocês Ficarem juntos Não tem ninguém me impediu Legal, isso não quebra Talvez seja uma passagem na volta da hora, hein Meio que seria meio forçado, né Bom, deixa eu só ver onde que vai dar Não, 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 não Fica cá Deixa eu ver onde que vai dar isso aqui Pode, pode falar como quebra Nossa, sério, se você pegar um frango você vai tá Ai, mas que você tá carregando 10 mil de ouro extra Ah, é só o Minsk que quebra? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu sei que eu estou certo Muitas missões faltam ainda, a de resolver aqui o assalto da guilda Vai cuidar de mim Sexta no Círculo. Sexta no Círculo! Sexta no Círculo. Sexta no Círculo. Sexta no Círculo. Retornamos ao Salão da Guilda e descobrimos uma guerra. Os Zentarim avançaram contra a Guilda na esperança de derrubar Kinnin Nove Dedos. Não tô vendo guerra nenhuma aqui não. É isso aí. O que é isso agora, Zen? A cidade é um grande peito e não é suficiente Então eu posso entrar na batalha de um dos lados Ou eu posso simplesmente sair com 10 mil no bônus, não que eu precise de 10 mil E ai eu não vou ter ajuda nem da Kine e nem dos Zentarim Honestamente essa mulher da guild não foi com a cara dela, porque eu tentei ajudar ela Ela falou, seu cuzão, você se entrometeu nos meus bagulho E ai eu achei, eu estava comprando a ideia dela, ela é a Robin Hood do bagulho, não exatamente Robin Hood Mas, tipo, é uma guild que realmente está pensando na comunidade, na cidade do Baldur's Gate no geral Não só pela guild do submundo clássica de bater em todo mundo Mas, não vou me envolver nos eventos ai não Jesus, qualquer que a gente tem que atingir no primeiro lugar Vai ter que terminar amanhã, eu vou fazer tudo que falta no sábado... Não, acho que não falta tudo pro... não dá pra acabar o jogo ainda não, eu acho É... provavelmente a gente zera no domingo Mas... acho que ainda tem coisa Ah, eu vou encerrar por hoje galera, e ai amanhã a gente entra aqui no Templo de Baal e vai atrás da Ori Lida com ela e depois vai pro Cérebro da Absoluta Creio que sejam as principais missões né Lâmina das Fronteiras... Esse aqui tá bugado né, ele não... eu derrotei lá o dragão e... Retornamos ao acampamento, mas a gente não dá pra conversar com o Will A não ser que isso aqui tinha que ser realmente o pai do Will Mas o Will é pra ser o novo Grão Duque né Aí o... a coroa de Carthus né, do Gale, a quest final meio... E a da Lezel também... meio que uma quest já com ponto final Daí o ouro do Hackett, eu vou ficar com ele Subduque Poderia tentar resolver o conflito Mas a mulher falou que não queria conversar comigo Mas deixa pra depois E o palhaço pinto, despedaçado, que... Tá por aí né Bom, de qualquer forma galera, vou encerrando por aqui Até o próximo vídeo